Essa droga foi apreendida nesta manhã em Pato Branco, no pátio de um estabelecimento comercial à margem da BR-158. Uma equipe da Polícia Militar apreendeu a droga e conduziu os envolvidos por tráfico. Não tem chegado essa informação, né, que muitas vezes em pátios de posto de combustível, onde as pessoas se reúnem, principalmente ali onde tem conveniência aberta durante a noite, né, que alguns indivíduos estariam fazendo venda de entorpecente, né. A equipe policial já estava, então, já observando esses pontos, esses locais, quando não surgiu a informação que havia ali um grupo ali que estava comercializando, né, e a equipe, então, foi realizar a abordagem e constatou ali quatro pessoas, né, três masculinas e uma feminina, e identificando ali dois masculinos que estariam fazendo o tráfico de entorpecente e mais um casal que seria o usuário, né. E nessa abordagem foi localizado em torno de 36 gramas de cocaína, né, além de em torno de 500 reais e outros utensílios que estavam utilizando ali para fazer a venda. A quantidade de droga apreendida nesta manhã em Pato Branco passa de um pouco mais de 30 gramas. A primeiro momento a gente pensa que é pouco. No entanto, a droga no mercado tem alto valor, ou seja, prejuízo para o tráfico de drogas. Em média aí, quase 4 mil reais, sendo que provavelmente a venda ocorreu durante a noite. Eles foram abordados já pela manhã, então ali é o que provavelmente sobrou ali do material que eles estavam comercializando durante a noite.